Jorge e Matheus estão entre as cinco duplas sertanejas de maior sucesso comercial do momento. Para conversar com eles e sentir o poder de mobilização das letras apaixonadas da dupla, a turma do credencial foi a um show. Aproximadamente 15 mil pessoas estavam lá, cantando e dançando. O evento foi ao ar livre, numa noite agradável. Além da pista, a festa teve área VIP e área Super VIP, um boteco all inclusive montado pela rádio Maringá FM. A gente passou por lá, é claro. Aqui nós temos uma área onde as pessoas podem ter um pouquinho mais de conforto, elas podem conversar, elas podem fazer com que as empresas se aproximem e as amizades também. E para quem trabalha muito, terminar o dia num boteco como esse é tudo de bom. Boteco ao ar livre com um show de Jorge e Matheus ao vivo e do ladinho, né? Nos bastidores encontramos Jorge e Matheus calmos e bem-humorados. Receberam nossa turma. Oi! Tudo bem? Tudo bom? Jorge? Tudo bem? Prazer. Meu Deus! Tudo jóia? Lembraram da última entrevista, há dois anos? Ah, já tem dois anos, hein? Foi em 2008. Foi logo que vocês lançaram. Ah, até provavelmente em 2008. Acho que sim, o CD foi gravado em 2007, até ter sido lançado, foi isso aí mais ou menos. Falaram sobre as novas manias. Quando a gente conversou há dois anos, não existia o Twitter ainda. E agora vocês são dois caras de Twitter, não é? Você tuita mais, não é, Matheus? O Twitter é muito gostoso, né? Acho que todo mundo que começa, vicia um pouquinho, né? Que aquela coisa é muito fácil. Hoje em dia, se você tem Twitter no celular, então se tá na estrada, eu tô sempre ali com o Twitter na mão, comendo Twitter, fazendo tudo em Twitter. É muito bacana que você se aproxima do seu público ali, conversa com as pessoas, fica sabendo o que elas estão achando do seu trabalho, estão pensando. E você, Jorge? Você tuita menos? Na verdade, eu sou meio alheio, assim, a essas coisas. Você tem a loja? Não, mas na verdade... A tecnologia você gosta? Gosto, gosto. Os amigos aí estão me convencendo, não, vamos fazer mais. E eu vou acabar aderindo, sabe? Às vezes existe uma certa resistência, mas eu vou acabar aderindo. Ao longo do tempo eu vou aderir. Sobre o gostinho bom do sucesso. CD novo, vai ser lançado agora dia 22 de setembro. Já tivemos a sorte de lançar a Amorologia, que já tá sendo cantada e tocada no Brasil inteiro, graças a Deus. E aí, e aí, e aí, passo o dia, passo a noite, tô apaixonado. Coração no peito, sofre sem você do lado. Dessa vez tudo é real, é grande fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. A música tem uma energia muito boa. Nesses dois anos, podemos realmente andar bastante, cantar muito. E conheceram a Jéssica, vencedora da promoção do credencial. A Jéssica montou um blog para Jorge e Matheus, um sucesso na net. Mais de 30 mil visualizações por mês. E qual não foi a surpresa dela ao descobrir que Matheus sempre lê os posts? O vice-mania é seu? Aí, que bacana, eu já conheci o vice-mania, mas eu não conheci a Jéssica, agora eu conheci. Conheci. É um sonho para mim estar aqui com eles, dois anos tentando. O carisma e talento de Jorge e Matheus vão agora cruzar o Oceano Atlântico. A dupla segue no final deste mês para uma turnê na Europa. Londres, Amsterdã e Bruxelas estão entre as cidades em que eles vão cantar. Boa sorte, meninos goianos! Valeu, muito obrigado, gente.